Então a gente já vai iniciar fazendo essa linha de ação, que vai ajudar bastante quando a gente for fazer o nosso esboço. Vocês vão perceber que é como se a gente fizesse vários chapéus, um em cima do outro. E isso, cara, é pra gente ter uma noção do movimento da árvore, pra ela não ficar muito rígida, não ficar paradona. E é interessante quando você for fazer esse esboço, do tamanho dessas partes da árvore ser bem diferente, você diversificar, pra dar um efeito cartunês bem bacana na árvore de natal. E se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, deixe seu like, se inscreve aí, porque toda semana a gente tem conteúdo de desenho aqui. Eu resolvi colocar a decoração da árvore já nesse desenho definitivo, mas quando você estiver fazendo esboço, que é bem simples, a ideia é a mesma, você pode colocar também a ornamentação na parte do esboço se você quiser. Isso vai te ajudar também, eu resolvi colocar no definitivo, porque assim eu vou ter uma clareza maior, né? Já com a árvore fluida, como é que vai ser a decoração. A recomendação é que sua decoração não seja igual nas partes da árvore, né? Se você colocou na parte de cima a decoração posta em uma determinada ordem, não pôr embaixo do mesmo jeito, pra não ficar aquela coisa, aquela mesmice, né? Ficar uma decoração repetitiva. E aí fica da sua criatividade também, se você quiser fazer um rosto pra sua árvore, né? Você colocar, não sei, uma caixa de presente pra boca, essas bolinhas de decoração, como os olhos da árvore, e isso também deve ficar muito da hora aí, já que o nosso estilo é mais voltado pro cartoon. E é claro que quando você estiver desenhando, é natural que o traço não saia do jeito que você quer, você fique consertando, faz parte, às vezes no primeiro traço a gente não consegue fazer direito as coisas, mas é bom a gente ir praticando. E agora eu comecei a colorir, e você pode perceber que eu escolhi fazer bem padrão mesmo a árvore da cor verde, mas quando você for pintar, você pode escolher qual que você quiser, você pode colocar ali até decoração em neve, ou por que não fazer a árvore branca, né? E quando você for prestar mais atenção nessas partes que a gente escolheu dar movimento pra árvore, esse efeito meio 3D de... quando a gente fez o esboço, né? Você colocar em uma tonalidade mais escura, e isso a gente vai fazer mais pra frente, pra dar aquela impressão de que... de profundidade na árvore que a gente tá desenhando. Então essa técnica você pode usar pra qualquer estilo de árvore que você for desenhar. É claro que essa linha de ação você também pode colocar do outro lado, pode colocar na posição que você quiser. E quanto às técnicas da divisão, eu resolvi dividir em 3, lá na parte inicial, mas você pode colocar quantas partes você quiser. Se você acha melhor colocar só uma forma mesmo pra árvore inteira, tudo bem. Talvez você tenha um pouco de dificuldade pra fazer o efeito de profundidade, mas também pode dar certo. Mas essa técnica eu imagino que seja a mais... a mais proporcional ao que a gente tá fazendo, porque eu vivo falando aqui que o desenho é como se aí estivesse montando um Lego, né? Então, quanto mais você conseguir dividir por partes e fragmentar as coisas pra quando você for colocar o definitivo, essas coisas fazerem sentido na sua mente, melhor ainda. Eu resolvi fazer uma decoração um pouco mais simples, com poucas bolinhas, com poucos presentes, e essa espécie de cachecol que até hoje eu não sei qual é o nome. Mas, é claro que, poxa, se você quiser colocar vários tipos de decoração na árvore, em partes diferentes, tudo bem. Desde que isso não fique uniforme. A graça do negócio é ficar o mais aleatório possível, dividido da maneira mais diferente possível. Então, vale a pena você fazer diferente na parte da decoração. Eu resolvi deixar esse cachecol de árvore, né? Vou chamar assim, dessa cor. Eu acho que vai facilitar quando a gente for fazer o efeito de luz e sombra, pra você bater o olho e saber que não, aquilo brilha, se você olhar de longe, de uma determinada maneira. E aí, cabe a você quando estiver pintando, agora pras pessoas que estão desenhando a lápis e vão pintar a lápis também, de tomar esse cuidado com as extremidades e tudo mais. É claro que, antes de fazer o tutorial em arte digital aqui, eu faço o desenho a lápis pra saber como é que vai ser a experiência dessas pessoas que fazem desenho a lápis. E a parte da sombra que eu tava falando é essa. Poxa, se vai aparecer essa parte da frente, se você tá olhando desse ângulo, essa parte do fundo vai ficar mais escura. E é importante, nessas partes de concavidade, quando tá na ponta da árvore, onde a gente tá próximo aí agora que tá pintando, né? O cachecol da árvore. Quanto mais você diversificar nas formas, melhor. Porque vai dar uma impressão de fluidez muito melhor pra árvore. E a gente vai adicionando os efeitos de sombra na árvore inteira e também na decoração. E você vai perceber que é como se a luz estivesse vindo da esquerda pra direita. E a parte da direita é onde vai ficar o maior volume de sombra na árvore. É claro que quando você for fazer, você pode escolher de onde vai vir a luz, de onde vai vir a sombra. E eu imagino que essa seja uma das partes mais mágicas do desenho. E agora a gente vai colocar um pouquinho de efeito de sombra nessas partes aí, mais à direita da árvore. Vai dar uma noção de profundidade melhor. Você pode diversificar bastante. E é claro que se você tiver uma referência visual melhor ainda, porque quando você for fazer a luz e a sombra, você vai saber exatamente de onde está vindo cada coisa. Você não precisa projetar isso. Claro que a projeção vai te ajudar a se aprimorar no desenho, sem dúvida alguma. Mas ter uma referência é sempre bom pra quando a gente está desenhando. E aí entra a parte do brilho do cachecol da árvore que eu comentei anteriormente. Quando a gente bate o olho, a gente sabe identificar o que significa cada coisa e tudo mais. E aí a parte da luz da árvore, porque isso dá realmente uma aparência muito mais agradável ao desenho quando você termina e faz esse efeito de luz. Porque é como se ficasse mais vivo o desenho que você está fazendo. E até na parte da base da árvore, eu vou colocar essa diferença. A gente vai adicionando aos poucos tudo. Posteriormente a gente vai colocar nas decorações também esses efeitos de luz. E aos poucos a árvore vai tomando forma. E se você tem dificuldade de desenhar, eu tenho um vídeo aqui só com dicas de desenho, tanto teóricas quanto práticas. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a desenhar uma árvore de Natal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.